Aplausos Nossa homenagem a você mulher, oroense, cearense, brasileira, simplesmente mulher, alma da mulher, nada mais contraditório do que ser mulher, mulher que pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor, que vive milhões de emoções num só dia e transmite cada uma delas num único olhar, que cobra de si perfeição e vive arrumando desculpas para os erros daqueles a quem ama, que hospeda no ventre outras almas, dá a luz e depois fica cega diante da beleza dos filhos que gerou, que dá asas, ensina a voar, mas não quer ver partir os pássaros, mesmo sabendo que eles não lhe pertencem, que se enfeita toda e perfuma o leito, ainda que seu amor não perceba mais tais detalhes, que como uma feiticeira transforma em luz e sorriso as dores que sente na alma, só para ninguém notar, e ainda é forte para dar os ombros para quem neles precise chorar, feliz do homem que, por um dia, souber entender a alma da mulher. Parabéns, Feliz Dia da Mulher, homenagem do Portal Oroz a todas as mulheres. Essas mulheres, no meu jardim a mais linda rosa, eternamente a flor mais cheirosa, peço a Deus para não viver sem essas mulheres. E aí E aí E aí